Música 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 É legal se filmar com o celular assim de selfie também porque a gente dá um tapa no cabelo né? Música 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 Nossa mas a gente vai filmar a viagem assim 4 horas de viagem Pobre pessoal da edição Pobre Música Música Chegamos ontem aqui em Austin Estamos indo para o Convention Center Tirar nossos credenciais para o maior festival de música e interatividade do mundo Música Música E ai? Cara esse cara aqui é o cara que vai te dar todas as dicas aqui ó. Todas? É o Rog é muito amável, só que a gente não encontrou ele nunca mais Música 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 Eu estou filmando agora aqui a decepção da Iris quando descobriu que ele roubou era uma pessoa Eu não sabia, é claro que ele roubou Música 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 Percepções do Trade Show desse ano só tem VR, VR para fazer academia VR filme, VR em avião VR e AR né que é augmented reality Música 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 É bom ver você novamente, cara! Como você está? Obrigado, Dani! Falou bem isso pra galera. Vamos comer aí? Vamos! Ah, o Guga toca abaixo no Kisser Clan e tem um site que chama Update or Die. É, e ele saca tudo de Austin e nos deu uma dica de uma loja de instrumentos vintage. Esse aí é o Guga, que é o cara que mais veio pra Austin que a gente conhece. Oito vezes descobrimos. E vamos pra Austin, como é que é? Vintage Guitars. Isso, jogando no Google Maps. Música Olha que estilo! Olá, bom conhecê-lo. Como você está? Lucas, bom conhecê-lo. Música Great! Esse aqui é o instrumento com certeza. Música Ré? Lá, ré? Sim. Então é tipo aquele baglamar? Ah! É um baglamar só com um grandão. Música Música Ele é tipo, como se fosse as quatro últimas cordas do violão. Viu? Música Música Mas o som é muito legal, hein? Música Só que esse instrumento aqui é fantástico. Eu fico imaginando tocar um, um folk, porque ele tem um timbre muito diferente, né? Música Achei que vai me voar um novo táxi. Tô nervosa, é sério. Não entende? Música Iris, deixa eu ver o mapa. Música Música